Olá, pessoal. Eu vim aqui trazer pra vocês, ó, uma receitinha com essa bananinha, gente. Ó, tá vendo que a banana tá preta? Não tá puro, só tá preta, viu, gente? Ó, tá vendo? Vou transformar ela em um doce. Vou aproveitar essa banana. Eu vou usar esse açúcar aqui, ó. Esse açúcar e vou usar essa gelatina. Eu vou começar a cortar essas bananas aqui, depois eu mostro pra vocês. Amores, ó, já cortei a banana toda. Descasquei no caso, né? Tá vendo a quantidade? Aí agora, pessoal, eu vou fazer isso, ó. Botar aqui e, ó. Vou amassar todas essas bananas aqui. Tá vendo, gente? Já, ó. Machuquei a banana toda. Aí agora eu peguei esse açúcar aqui, amores, ó. Ó, já, ó. Vamos levar ao fogo. A açúcar já tá no fogo, ó, pessoal. Oi, gente, ó. Caldinha derreteu. Aí agora vamos colocar aqui o doce, tá? Doce o quê? A banana. Amores, faz essa mistura. Lembrando, gente, que esse açúcar é demerara, viu? Por isso que ele já tá assim escuro, mas não tá no ponto ainda não, viu? Tá pronto, ó, pessoal. É? Deixa eu soltar, ó. Tá no ponto, ó. Aí agora, deixa esfriar pra gente ir pra segunda etapa, que é a gelatina. Amores, gelatina já tá aqui. E agora vamos contar cinco colheres de sopa pra levar no micro-ondas. Uma, dois, três, quatro, cinco. Mexi. Agora eu vou levar quinze segundos no micro-ondas. Agora eu vou levar aqui ao doce e vou mexer. Mexendo, amores, ó. Encorpando aqui a gelatina ao doce. Ó, encorpei o doce. Agora eu vou colocar nessa vasilha aqui. Untar um pouquinho de óleo, ó. É? Pincelar pra colocar o doce. Colocando o doce, amores, ó. É? Doce tá aqui, amores. Agora eu vou levar à geladeira pra deixar dar o ponto, pra gente conseguir desenformar, viu? Ó. Quando tiver no ponto, eu venho com vocês pra gente ver. Ó. Oi, gente. Vamos ver o resultado daquele doce caseiro. Ó como ficou, gente. Hum. Parece industrializado, né? Doce de banana, viu? Da prata. Vamos agora desenformar. A gente já dado umas batidinhas. Passei a faca aqui do lado. Então, ele vai soltar fácil, viu? Hum, ó. Ó o resultado, amores, do doce caseiro. Faça na casa de vocês, viu? Deixa eu partir aqui pra vocês verem como é que fica. Ó, gente. Ó como ficou firme. Bananada caseira, tá vendo? Faça na casa de vocês, tá bom?